A organização é do setor Juventude da Diocese de Palmas Francisco Beltrão, é a primeira edição do evento. De acordo com o coordenador diocesano da Juventude, Sidney de Oliveira, a ideia de promover o festival surgiu porque as atividades programadas para 2020 não foram possíveis todas. A partir de fevereiro para cá a gente já não fez mais nada juntos, assim que pudéssemos trabalhar com a diocese toda. Então surgiu a ideia de fazer esse festival diocesano envolvendo todos os jovens de 15 a 29 anos. Informações no site diocesepalmasbeltrão.com.br Todo o material deve ser encaminhado pelo e-mail setorjuventude2010.com até o dia 31 de agosto. A pessoa vai gravar um vídeo, ela pode gravar esse vídeo individual, pode gravar em dupla, como ela queira, trio, banda, algo assim. E ela vai enviar o vídeo, então esse formulário ela vai preencher colocando o nome dela, o nome da música que ela vai estar cantando, com os dados para a gente saber também de que paróquia que ela é, de comunidade que ela é. E ela vai mandar esse vídeo no nosso e-mail do setor juventude para que a gente tenha acesso e vai disponibilizar no YouTube. Em setembro será realizada a divulgação dos materiais recebidos. Aí do dia 1º de setembro até o dia 10 de outubro vai ser feito para divulgar esses vídeos. Então as pessoas poderão compartilhar, poderão mostrar para os amigos. E os 30 vídeos mais visualizados passarão por uma comissão, onde que essa comissão vai ter alguns critérios para avaliar esses 30 vídeos. Então desde a questão rítmica, a questão da afinação, da dicção, como que a pessoa se porta ali gravando o vídeo, e serão escolhidos 15 desses 30. Então 15 serão chamados para uma live ao vivo, onde que realmente vai acontecer o festival e também para a devida premiação no dia 24 de outubro. Haverá premiação em dinheiro do 1º ao 15º, para o 1º lugar R$ 1.000. Podem participar jovens pertencentes e residentes de toda a Diocese de Palmas Francisco Beltrão. Devem ser inscritas músicas católicas. Nós colocamos como esse critério para a gente também conhecer o nosso ramo de músicas, também é muito grande, e para que as pessoas possam focar nesse ponto. Então esses vídeos também passarão por esse critério lá no dia, no comecinho ali do mês de outubro, onde que a gente vai fazer essa avaliação, olhando também se esse vídeo selecionado está dentro desse critério. E aí